Hoje é dia de milho para a galera, tiramos já a palinha, agora vamos ferver. Esperar a água ferver e já desliga, se ficar muito amarelo eles não comem. Começou a querer ferver, já desliga e deixa aí descansando um pouquinho na água quente. Depois sai esperar esfriar e servir. Vamos lá. Que boca suja, você estava comendo. 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 Que boca suja.